Música Bengalas, cães Kia e agora óculos 3D A novidade vem de um projeto desenvolvido por três estudantes do curso técnico de eletrônica do campus Recife Eles criaram um equipamento parecido com óculos comuns, mas com sensores ultrassônicos que detectam os obstáculos à volta A pesquisa nasceu no programa de iniciação científica do IFPE A sugestão do tema foi dada por Gilmar Brito, que orienta os estudantes junto com os professores Neuze Nogueira e Aida Ferreira A ideia surgiu a partir da necessidade de projetos da iniciativa científica para dois alunos Maicon, Barney e Saulo Então me perguntaram se tinha alguma coisa Se eu já tenho trabalhos feitos para comunidades carentes, eu lembrei de fazer alguma coisa voltada para as deficientes A inspiração para o sistema usado nos óculos veio da própria natureza O aparelho funciona da mesma forma como mocegos fazem para se localizar Para utilizá-lo, basta que o usuário disponha de um celular do tipo smartphone O crotótipo funciona da seguinte maneira A gente conta com sensores ultrassônicos, que são sensores capazes de pegar distância Através da emissão de som, assim como a localização de um morcego Através dessa distância, desse sinal que o sensor pega Esse sinal é enviado para o microcontrolador O qual é responsável por processar esses dados e filtrá-los E enviar para o smartphone através de bluetooth E é no smartphone onde nós temos toda a questão da geração do som 3D Em abril, o protótipo foi apresentado em um congresso na Austrália O Web4All Que contou com a presença de representantes de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo O estudante Michael Barney foi o representante da equipe no evento Foi a professora Aida que ela chegou com a proposta desse congresso Ela recebeu um e-mail notificando Então escrevemos um artigo científico sobre o projeto, detalhando ele em inglês E aí com esse artigo nós mandamos a proposta para lá, que foi aceita O IFPE tem incentivado bastante os trabalhos de pesquisa Através dos programas de iniciação científica E programas também de extensão No caso específico desse projeto, a gente já vem trabalhando há dois anos Com bolsas de iniciação científica para os alunos Tanto de curso superior quanto de curso técnico A gente verifica o benefício aqui dentro da instituição Através de um servidor que tem uma deficiência visual grave Ele é cego Isso também vai ajudar alunos que tenham um problema semelhante E a partir do momento que a tecnologia estiver mais madura Que puder sair no mercado Isso vai ajudar também qualquer usuário que tenha necessidade Na edição deste mês da revista IFPE Você encontra mais informações sobre os óculos ultrassônicos Criados pelos estudantes do IFPE Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!